Vem, a nossa escola já vai desfilar, um novo show pronto pra começar, explode a alegria, E a esperança hoje está no ar, eu vou sambar, eu vou, eu vou, quero ser feliz, foi forte, foi forte, Maravilha, alô você, bate no bacon e cheese, só ponte, ponte, somos unidos na ponte! Anjo de amor, luz que liga, canta a dor, se dos pobres Maria, em nome do Pai, na cruz do perdão, nos dê tua proteção, Anjo de amor, luz que me guia, canta a dor, se dos pobres Maria, em nome do Pai, na cruz do perdão, nos dê tua proteção, Na cura da alma, o mal do azul, a ponte, entre o divino e a triboção, a fé, mulher, vem da vontade, tua peregrinação, E pé de pé, nos trilhos da paz, em oração, pra tua caridade, unir tantos zelos, a nobre missão, e no olhar a serenidade, Recobre em teu manto, enxuga meu pranto, abençoa a senhora de São Salvador, Estenda a mão pra calentar os filhos teus, tudo é possível, aos olhos de Deus, ó minha pequena, rodai por nós, E seja a voz daqueles que não têm voz, estenda a mão pra calentar os filhos teus, tudo é possível, aos olhos de Deus, Ó minha pequena, rodai por nós, e seja a voz daqueles que não têm voz, E vai, e vai, tem correr o destino, que vai espalhar o bem, mesmo no desatino, quem vai te levar além, É aquela coragem, que te fez singular, e onde Alberto, carga a pura, no desabor, seja a cantora, Luz dos vermelhos julgados, nas bênçãos, a fé, a fé, sempre a tua bandeira, Polo de mãe brasileira, com a minha curada, nessa prece imaculada, Anjo de amor, hoje que ninguém, a minha voz, se amandou, seus pobres, Maria, Em nome do pai, na cruz do perdão, busquei tua proteção, anjo de amor, hoje que ninguém, a minha voz, se amandou, seus pobres, Maria, Em nome do pai, na cruz do perdão, busquei tua proteção, anjo de amor, hoje que ninguém, a minha voz, se amandou, seus pobres, Maria, Alô, bateria, nota 10, mulher, que diz na vontade, com a peregrinação, e pé, de pé, nos trilhos da paz, em oração, pra boa caridade, Alô, mestre, na cruz, a minha missão, e no olhar a serenidade, me cobre em teu manto, enxuga meu pranto, Abenção, senhora de São Salvador, estenda a mão pra calentar os filhos de Deus, tudo é possível, nós homens de Deus, Ó minha pequena, rogai por nós, e seja a voz daqueles que não tem voz, estenda a mão pra calentar os filhos de Deus, Tudo é possível, nós homens de Deus, ó minha pequena, rogai por nós, e seja a voz daqueles que não tem voz, E vai recorrer o destino que vai espalhar o bem Mesmo no desafio, quem vai querer? É aquela coragem que te fez simular E o ente o verdor, traga a cura No desabouro, seja a candoura Dois conselhos, beijos, jogados Colocamos, jogamos, jogamos, jogamos Colocamos, jogamos, 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 jogamos Sempre a tua bandeira Colo de mãe brasileira Comunidade de cintura de merda E agora, agora, agora Anjo de amor, hoje que me guia Santa Cruz, Jesus Pobres Maria Em nome do Pai, na cruz do Verão No meio do Alô, na cruz do Alô, na cruz do Alô Anjo de amor, hoje que me guia Santa Cruz, Jesus Pobres Maria Em nome do Pai, na cruz do Verão Vai comer Em nome do Pai, na cruz do Alô E aí Pai, na cruz do Alô Pai, na cruz do Alô